Beleza gente, aqui nós estamos aqui com um projetinho que foi encomendado na nossa loja Nós estamos começando a montar um amplificador aqui para um restaurante, com Bluetooth, USB, CD card, entrada auxiliar, amplificador de 240 watts Aqui a pontezinha presa na tampa já Aqui a caixinha pessoal Aqui vai ter uma chave de liga e desliga, um controle de volume manual Aqui vai um MP3 montado O amplificador vai aqui na tampa E vai ser ligado em umas arandelas lá do restaurante para tocar o som Então aqui eu estou começando a montagem Aqui eu estou com dois pneus de cabo de som Eu estou fazendo saídas do amplificador Para conectar aqui E eu vou usar um borne de pressão Para colocar nele Que é assim Então esse borne aqui vai conectar, o pessoal vai conectar os canais lá Os dois canais, as arandelas E daí vai sair distribuindo o som pessoal pelo restaurante Então aqui eu estou conectando, como eu disse, os canais de áudio O bom desses amplificadores é que eles vêm com borne Então facilita bastante a montagem Espera um pouco Não, continua Apertando bem aqui Para não ficar fofo Não dá problema Quando estiver tocando o som Então aqui está feito Então pessoal, aqui eu estou ligando a alimentação do amplificador Na fonte E tem um borne aqui de parafuso Positivo e negativo E tem um borne aqui de parafuso E tem um borne aqui de parafuso Aqui eu vou passar os fios do borne traseiro E tem um borne aqui de parafuso Obrigado. 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 Então, aqui pessoal, estou ligando o fio da saída de áudio no borne. Ele tem uma polarização, não é um criticador, e não, e aqui no borne também. E aqui no borne também. Então pessoal, aqui está quase finalizada a montagem, então aqui nós temos a parte do amplificador, a fonte, uma fontezinha chaveada, tem uma chavezinha ali para ligar e desligar a fonte, potenciômetro controla volume manualmente, aqui a gente tem um MP3, aqui tem Bluetooth, USB, SD card, como eu disse, então aqui ele vai ter entrada auxiliar atrás, vai conectar via Bluetooth, tem o pendrive, nós vamos fazer as conexões aqui de entrada e saída de áudio, por um amplificador, e está praticamente montado, é só fechar, fazer uns testes e entregar para o cliente depois do equipamento, aí o amplificadorzinho. E botar uma anteninha aqui de AFM aqui. Então pessoal, aqui já está funcionando, está ligado, nós estamos testando, eu vou ter que, como todo projeto, as vezes acontece, eu me enganei aqui na hora de montar o potenciômetro, ficou invertido o volume, tinha que ser para interação, sentido horário, ficou anti-horário, mas isso aqui é só desmontar e inverter os fios aqui dentro e já muda. Aqui eu vou parafusar o MP3 e botar a mascarazinha da frente ali e está feito o sistema de áudio aqui. a gente vai впер elas. O que eu fui, a gente vai